Meu vocabulário mostrando de tudo o que tem na ideia Pra ver se eu canto pra essa plateia Começo agora com Dico Cesário Também eu olho de sério o Rosário Ele tem Rosário, começa a rezar Chegou pra perto, pegou a filmar A Chico de Elino cantar com Raimundo Beleza da terra, grandeza do mundo No 10 de galope da beira do mar Cantando repente eu me aprofundo Na hora que pego nesse violão Que eu canto a cidade, eu canto o sertão Eu canto oceano, que é água e é fundo Eu canto repente, acompanho Raimundo De qualquer maneira que quiser cantar Porque tem luz pra me ajudar Que é bom e é poeta e canto a repente Que tira sufoco de mim e da gente Nos 10 de galope na beira do mar Cantando hoje para quem está presente Eu canto ao lado do colega Chico Tudo quanto é bom no verso eu dedico Arranco de todas as células da mente Paisagem e os versos do meu continente De uma maneira espetacular Olhando esse centro que está no altar Que até Jesus Cristo vem pra bater palma Dos versos que eu tiro dos fanos da alma Cantando galope na beira do mar Pra cantar repente precisa de calma E acalma eu que tenho como eu tô fazendo Pegando a viola, subindo e descendo Fazendo repente que eu ganho palma Eu forço meu corpo, forço minha alma Em todo repente que eu vou cantar Por isso colega eu quero avisar Que eu matando o bode não escondo o couro Canto de improviso e adoto de couro Nos 10 de galope na beira do mar Esse meu repente eu faço de ouro Essa minha rima eu faço de prata E eu canto as canções que existem na mata Eu canto essa água lá do bebedouro Eu canto o gibão que é feito de couro Eu canto esse santo que está no altar Você que é poeta que está num lugar Porém entendendo a poesia matuta São Miguel me ouve, canaã me escuta Nos 10 de galope na beira do mar Eu peço também que alguém me ouve Escuta a viola que eu estou tocando Ande no caminho que eu tô caminhando E faço repente igualmente pro ouvir Esse meu repente alguém me resolve Porque tem Jesus Cristo pra mim ajudar E Santa Maria pra não me rezar Quem está no céu também me ouvindo Igual a Raimundo também assistindo Os 10 de galope na beira do mar Eu desço em meus poros o suor saindo Passando, banhando as rugas dos rostos Porque sou poeta tão forte e disposto Pra essa plateia que está me ouvindo Tá batendo palma, tá me assistindo Porém é o público que eu quero agradar E Chico de Elino que é espetacular Cantando repente com uma boa voz Relíquia do mundo e olha o único pra nós E nos 10 de galope na beira do mar Raimundo pra mim é um dos rixinóis Que canta na flora do meu passamento Que ele canta água, que ele canta o vento Que entende de tudo que canta veloz Eu acho você e Raimundo queróis Pensoso de bem que sabe improvisar Tem Tico Cesário que veio me escutar Ao lado também de Decelio queróis Amigo de mim, amigo de nós Nos 10 de galope na beira do mar Eu descrevo o rio, pois eu canto a foge Desfez a beleza lá da catarata Me transformo em maço cantando no mata Cantando a beleza que tem nesse foge Jogando pra o mundo essa minha voz Já que a natureza quer me escutar Poitico Cesário que é exemplar É porque aqui não se aborreça Sapato no pé e chapéu na cabeça Me escuta em galope na beira do mar Eu canto domingo, o sábado e a terça Eu canto a tarde e a noite também Que eu pego a viola só para cantar bem Que o seu que o espírito nunca me esbureça Que o povo que escuta jamais se aborreça Na hora que eu querendo cantar Eu pego a viola querendo afinar Gosto de horóis, mas amo curemas Cantando resolvo todos meus problemas Nos 10 de galope na beira do mar Hoje não cheguei pra cantar poemas É bom que o colega canta e não se pop Cheguei pra cantar e pra cantar galope Que eu canto martelo, eu descrevo temas Não quero cantar e horóis nem curemas Porque se parece com outro lugar Esse muco não, e vou me apresentar E cantar as paisagens que tem lá na serra Deixando meus versos semeando a terra Nos 10 de galope na beira do mar Eu canto a paz, me lembro da guerra Eu canto a guerra, me lembro da paz Daquilo no meu objetivo, eu correr atrás Eu saio do super, mas subo na serra Eu não sou soldado, mas entro na guerra Sem ter uma arma, aprendi a brigar Que tem Jesus Cristo para me ensinar E também andado nesse meu caminho Que ele de lado não ando sozinho Nos 10 de galope na beira do mar Eu estou olhando aquele neguinho Porém o seu nome, pois é Chico Preto Chega-se e remeste todo um esqueleto Quem só tá falhando esse meu caminho Ô Chico, você não está sozinho Pois cara, essa boca me pede escutar Ajeita o chapéu e bota no lugar Sente nesse mundo a sua traseira Pois sente esse rabo nessa sua cadeira Cantando galope na beira do mar Ô Chico, convido sua companheira Peça para mim uma bela canção Que eu canto pra ela do meu coração Porque hoje dentro da nossa briga dessa brincadeira Aqui ninguém mede nem vai pra fronteira Porque nada tem quem possa aumentar Só tem Jesus Cristo para nos ajudar Tem Chico de Alino do outro lado Raimundo que é grande e é feio Mas canta profundo nos 10 de galope Na beira do mar Eu não me atraso cantando um segundo Não quero dizer que sou pobre nem rico Mas canta o galope ao lado do Chico Pra mim dos melhores que existem no mundo Pode sombrear e cante com Raimundo Cante seu galope sem tutibiar Descreva beleza, paisagem do pomar Pode cantar flor e cantar as frutas Que eu canto a poesia tão mega e matuta Nos 10 de galope da beira do mar